Olá, boa tarde. A sexta-feira é marcada por poucas novidades no cenário externo e bolsas operam em direções opostas. Aqui no Brasil, o Ibovesta apresenta desempenho positivo, influenciado pela alta das ações do OGX e Petrobras. No mesmo sentido, as bolsas asiáticas encerraram o pregão em alta em resposta ao discurso do presidente do Banco do Povo da China sobre a possibilidade de aumentar a banda de negociação do yuan, o que atrairia mais recursos ao país. Na Europa, as bolsas apresentam recuperação, refletindo resultados corporativos. Na agenda da região europeia, o Banco Central Europeu divulgou que em fevereiro, a conta corrente na zona do euro alcançou um superávit de 16,3 bilhões de euros. Já o Destatis revelou que no mês de março, o índice de preços ao produtor da Alemanha recuou 0,2% em comparação com o mês anterior. E em Wall Street, bolsas operam sem definir uma tendência. No ambiente norte-americano, foi divulgado que a cadeia de lanchonetes McDonald's obteve resultados decepcionantes no primeiro trimestre. A companhia obteve um lucro líquido de 1,27 bilhão de dólares. Aqui no Brasil, o Ibovespa apresenta desempenho positivo, influenciado pela alta das ações do OGX e Petrobras. Há pouco, o índice subia 0,95%. E abrindo a agenda de indicadores internos, o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística divulgou que o índice nacional de preços ao consumidor amplo, 15, e na prévia da inflação oficial, teve variação de 0,51% em abril. E ficou muito próximo ao IPCA 15 de março, cuja taxa foi de 0,49%. Já na renda fixa, os juros futuros operam em alta. Instantes atrás, o contrato de IDI, com vencimento em julho de 2013, o mais negociado, apresentava taxa anual de 7,39%. Já o dólar, opera com perdas de 0,50%. Há pouco, a moeda era vendida a R$ 2,008. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações. Investimentos e notícias no seu portal interativo de economia. Investimentos e notícias no seu portal interativo de economia. Investimentos e notícias no seu portal interativo de economia.